Atenção motoristas, a partir de segunda-feira passa a valer a Zona Verde, o sistema de estacionamento rotativo nos bairros aqui de Itajaí. Ao todo serão 2.426 vagas espalhadas pela cidade, claro, que tem reportagem para você se preparar para a chegada da Zona Verde. Veja aí. Encontrar uma vaga de estacionamento em uma avenida movimentada como a Estefano José Vanolli no bairro São Vicente é um desafio. Os motoristas que passam por aqui acabam parando nas transversais e nos pátios dos estabelecimentos. Alguns se arriscam e deixam os veículos em vagas destinadas para carga e descarga ou até táxi. Mas essa realidade não será a mesma. Isso porque vai começar o estacionamento rotativo Setor Verde. A iniciativa tem dividido opiniões. Olha, eu sou a favor, porque como tem muito carro estacionado aqui, fica meio complicado às vezes a gente no comércio ter que parar para descarregar alguma coisa. Mas eu sou a favor. Ah, vai ser bem complicado o estacionamento, né? Vai ocupar todas as transversais. Sou contrário. Por quê? É só ver as condições das ruas aí, estão de mal a pior aí. Está precário. A mudança inicia às oito da manhã da próxima segunda-feira. A sinalização já foi feita. Os comerciantes da região esperam que a rotatividade possa melhorar o movimento dentro das lojas. Tem gente que para o carro aqui nesse Tefane e acaba ficando por muito tempo. Então as pessoas que vêm comprar no comércio acabam sendo prejudicadas. Então acho que com esse rodízio vai facilitar para que o nosso comerciante, o comprador, ele consiga estacionar com facilidade e ter acesso ao comércio. E volta às aulas agora é Natal, né? Então a gente, a expectativa é de muita gente, muita rotatividade de gente. Então espero que facilite a vida da gente e dos clientes também. O setor verde vai contemplar 2.426 vagas em 40 ruas espalhadas em áreas movimentadas da cidade. O estacionamento rotativo será das oito da manhã às seis da tarde de segunda a sexta-feira e das nove da manhã à uma da tarde aos sábados. Domingos e feriados são isentos da tarifa. As motos não pagam, porém, devem ser estacionadas nas vagas específicas. As vias foram escolhidas pela grande demanda de ocupação. Todas as ruas do entorno da região de área azul do estacionamento rotativo, elas começaram a ser muito ocupadas depois da implantação do rotativo área azul. Então a área verde, além de incluir esse entorno, inclui ruas de bairro que tem grande movimentação. O Jair Stefano é uma delas também, né? Os valores a serem pagos variam entre R$ 0,62 por 30 minutos a R$ 5,00 por 4 horas de permanência. A fiscalização do serviço acontece através de viaturas de trânsito equipadas com câmera, que farão a leitura e a consulta automática das placas dos veículos estacionados. O condutor que não efetuar o pagamento ou descumprir o tempo de ocupação de vagas está sujeito a multa grave e até o recolhimento do veículo. Para amenizar os impactos nas ruas transversais ao rotativo, a Codetran também prevê alterações. Algumas transversais nós já recebemos demanda mesmo antes do início da vigência da área verde, né? Existem vias que vão ser transformadas em sentido único, vão sofrer essas alterações ou ter algum tipo de proibição de estacionamento. Isso tudo vai sendo ajustado no decorrer da vigência do setor verde. E para lembrar, durante a ocupação da vaga, o motorista vai ter 15 minutos de tolerância, como já acontece nas vagas centrais. A cobrança da tarifa só é feita depois desse período. O pagamento para o setor verde vai ser nos mesmos moldes da zona azul, por meio dos parquímetros que aceitam aí. Os cartões de débito, de crédito, Pix e ainda pelo aplicativo vago. Então, atenção, sempre observa a placa, né? A partir de segunda-feira, então, zona verde, zona azul, para você efetuar e até fazer a programação ali no próprio aplicativo na hora do estacionamento aqui na cidade de Itajai. A partir de segunda-feira, então, a partir de segunda-feira, 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 a partir de